Seja um turbilhão se formando pelos céus do Brasil, uma luz misteriosa escalando as árvores ou até uma bruxa vietnamita dando um corre naturista. O que não falta por aí são filmagens capazes de dar um nó na cabeça de qualquer um. E hoje eu selecionei especialmente pra você algumas das coisas mais curiosas e às vezes até sem explicação que andam sendo compartilhadas por aí. E fica comigo até o final porque hoje tem coisa no Brasil, uns mistérios pelo céu e até uma filmagem de uma bruxa sinistríssima. Você vai ver só. Dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Como atualmente só se fala em objetos voadores sem identificação sendo derrubados pra tudo quanto é lado, também é normal que surjam por aí uma pá de vídeos dizendo mostrar esses objetos. Vídeos como esse, onde aparece esse biscoitão da sorte não identificado passeando pelos céus de Madri na Espanha. Na filmagem vemos um croissant voador girando igual o peão da casa própria. E em alguns momentos parece ter uma luz amarela saindo lá de dentro do objeto, que mesmo tendo sido gravado durante o dia, a gente não consegue ver direito, porque a filmagem foi muito provavelmente feita por uma batedeira, de tanto que esse vídeo treme. E treme tanto que muita gente acha que é só um balão e é a tremedeira pra disfarçar isso. Mas com tanta coisa estranha sendo noticiada por aí aparecendo pelos céus, tem quem acredite que possa ser alguma coisa mais misteriosa. E por falar em coisas estranhas pelos céus, bem ali do lado da Espanha, na França, também tem coisa esquisita sendo filmada. Dá uma olhada só. No meio do céu fechado por nuvens, tem esses três pontos bem abertos, com um formato misteriosamente semelhante uns dos outros. Como se algo tivesse passado por ali limpando as nuvens e formando esses círculos. E nas redes sociais, muita gente anda se perguntando o que podem ser, ou o que poderia ter feito isso. E não tem como falar em mistérios sem mostrar também esse vídeo que anda circulando as redes sociais, com uma luz muito forte e amarela, iluminando uma parte bem distante do oceano. Essa é uma daquelas gravações que é tão compartilhada, mas tão compartilhada, que no final das contas, tudo que a gente consegue saber sobre ela é o que podemos ver. Que no caso, é esse faraunzão vindo do céu sendo filmado por alguém que passa de carro pela estrada. E é exatamente pelo fato de não haver maiores informações sobre esse vídeo, que muita gente desconfia que seja apenas uma montagem. Mas tem também quem aposta em um fenômeno meteorológico, ou até em algo mais misterioso, como um sinal vindo de outro planeta, por exemplo. Sabem o que eu acho que é isso? Um sinal dizendo pra você se inscrever aqui no canal e deixar seu like nesse vídeo. É que a gente tá vendo de lado, sabe? Mas olhando por cima, dá pra ver que tá escrito lá, deixe o like. Tenho certeza disso. Agora, permita-me rapidamente sair das filmagens mais misteriosas para te mostrar duas gravações impressionantes feitas aqui no Brasil. Começando por esse vídeo feito em Florianópolis. Dá uma olhada só. Aqui na minha cidade eu já vi muita tempestade de raios. E às vezes elas são absurdas. Mas nada nem parecido com esse raio aí, que ficou um tempasso iluminando o céu. E, com certeza, deu uma gelada até na alma de quem passava por essa estrada. Assustador também foi essa tempestade medonha se formando no céu de Guarapari. Apesar do cara que faz a filmagem, e acredito que todo mundo naquela cidade terem ficado super preocupados achando que ia se formar um baita ciclone que, no meio da cidade, do jeitinho que ele tava ali, ia causar o maior prejuízo. Só veio o maior temporal mesmo. Bom, dos males o menor, né? E agora, de volta aos mistérios. Muitas pessoas acreditam na existência de elementais da natureza. Criaturas que seriam formadas basicamente pelos quatro elementos. Água, terra, fogo e ar. Tipo um avatar. Só que ao invés de manipular os elementos, o bicho é feito deles. E essa filmagem aqui diz mostrar um desses elementais. Na opinião de algumas pessoas, essa luz parecendo uma chama escalando a árvore seria a manifestação do elemental do fogo que protegeria aquela região, que, infelizmente, não é mencionada onde ficaria pra gente tentar cavucar um pouco mais sobre esse mistério. Sempre que surgem essas luzes, a galera fala muito da mãe d'ouro, que dizem ser uma bola de luz que aparece nas estradas onde tem muito ouro. Mas não sei se tem uma versão dessa lenda que suba em cima das árvores. Mas me diz, o que você acha que pode ser essa luz que aparece no vídeo? Tirar férias em outro país pode até ser o sonho de muita gente. Mas pra essa mini noca aqui, acabou se tornando um pesadelo, depois que ela encontrou alguma coisa espreitando por entre as árvores em um parque florestal no Vietnã. Segundo a história que corre por aí, ela teria percebido que não estava sozinha e começou a filmar. E depois de um tempo batendo pernas pelo lugar, isso aí aconteceu. Infelizmente, o vídeo termina assim mesmo, do nada e sem maiores explicações. Mas a história contada na internet é até meio sinistra, porque fala que o parque estava vazio, pois durante uma época do ano, ele é habitado por bruxas. O que faz com que todos os moradores próximos desse lugar evitem dar as caras por lá durante esse período. Não são bem as bruxas que a gente conhece por aqui, mas é uma lenda equivalente que existe por lá, que fala sobre homens e mulheres que mexeriam com forças do submundo. E mesmo sendo avisada que não deveria ir até lá, a jovem turista não quis nem saber e foi assim mesmo, dando no que deu na filmagem. Agora, o que aconteceu com ela permanece um mistério, já que esse detalhe não é mencionado na história. É praticamente impossível saber o que pode ou não ser verdade nessas histórias compartilhadas por aí. Mas mesmo que seja uma baita causada, O caos é bem interessante, e dá até pra contar pra criançada como uma espécie de lição de moral, pra elas não irem onde não é permitido. Não dá não. Acho que vai traumatizar um pouquinho, provavelmente. Mas pelo menos elas vão ficar seguras. E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.